Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Evelyn, a Cenourinha, e tá começando mais um vídeo aqui nessa bagaça de canal. E no vídeo de hoje é aquele quadro, amiga, sim! Reproduzindo makes de famosos. E a escolhida de hoje é Mia! Menina, a gente brigava na escola, né, pra ser a Mia. Pois é agora, eu vou ser a Mia! Então vem pro vídeo, se você gostar desse vídeo, deixa bastante o seu like, hein menina? E já deixa no comentário qual que é a famosa que você quer que eu reproduza a maquiagem, beleza? Então é isso, gente, bora pro vídeo! Então vamos começar com a sobrancelha. Gente, naquela época o pessoal fazia a sobrancelha bem certinha, bem assim, tchan. Então hoje eu vou usar um gel de sobrancelha. Como a Mia é loira, e eu não vi ela usando nenhuma sobrancelha muito escura, eu vou usar esse gel de sobrancelha aqui marrom da Avon, tá? Na minha sobrancelha. Gente, a Mia, ela tem a sobrancelha bem fininha. Na época era moda ter a sobrancelha bem fininha, mas vamos fazer uma adaptação, porque eu não tenho a sobrancelha tão fina, eu tenho a sobrancelha mais grossa. Mas, mas, tudo é mais agora, né? Eu consigo delimitar e deixar ela mais fininha, então é isso que a gente vai fazer hoje, beleza? Fiz a sobrancelha, ó, bem marcadana. Agora a gente vai delimitar. Eu vou usar a base da Tracta, a de alta cobertura, ela é bem clarinha. E eu vou passar aqui, gente, eu vou aproveitar e deixar a minha sobrancelha bem fininha, sabe? E eu vou passar aqui, gente. Olha a diferença, ó. Delimitando ela com a base, eu consigo deixar ela menorzinha. Então aqui, ó, tá vendo que ela tá bem grossa? Delimitei, ela ficou um pouco mais fina. Eu acho que isso aqui pra mim tá perfeito. Sobrancelha pronta, agora a gente vai pro olho. Olhando algumas maquiagens da Mia, eu notei que a maquiagem é muito voltada pra aquela coisa mais natural. Sabe? Raramente ela pesava muito, deixava muito marcante a maquiagem. Então, a referência que eu vou usar pra fazer hoje, a maquiagem que eu vou me basear, vai ser nessa maquiagem aqui. Que é mais ou menos o tipo de maquiagem que ela usava. Então, eu notei que ela tem essa pegada de maquiagem um pouco mais sutil, não tão marcada. Raramente ela usava aquela maquiagem bem marcadona, sabe? Que mostrava muito o olho dela. A não ser os cílios, né? O cílios é bem aquele cílios exagerado, com bastante rímel. Eu acho que isso é o ponto forte dela. Uma maquiagem mais natural e um cílios bem tchan. Já vou deixar claro que eu não vou fazer uma maquiagem fiel à da Mia. Eu vou fazer uma parecida. Porque assim, gente, eu me empolgo, vocês sabem. E como hoje vai ser a produção, eu quero dar uma pesada na mão, entendeu? Então, esperem uma coisa mais pesada. Acredito eu, pra toda essa maquiagem, eu vou usar somente esse pincel aqui da Macrylan. Que é o A26, se eu não me engano. Mas vou colocar o nome na tela. Vou colocar alguma coisa aí na tela pra mostrar pra vocês, beleza? Tá, então vamos lá. Tem que ter um brilho, né amiga? Tem que ter um brilhinho. Nessa maquiagem, no início aqui, você pode ver que é um pouquinho mais branco a maquiagem dela. E eu vou usar um branco, só que um branco com brilho, tá? Vou usar essa paletinha aqui da My Life. Gente, essa paleta aqui é perfeita, sério. Essa corzinha aqui, ó, é linda. E a gente vai usar ela. Vamos pegar um pouquinho aqui da sombra. E a gente vai depositar nesse canto aqui, ó. E ele vai dar aquela iluminada, tá vendo? Ai, gente, isso aqui é muito cara da Mia, entendeu? Bem, tipo assim, hum. Não vou aplicar muito produto, tá? Até porque eu não quero tão, tão. Eu quero só um brilhinho aqui nesse canto. E é isso. Apliquei, né, essa sombra mais iluminada. Agora a gente vai vir com rosa. Eu vou usar essa paletinha aqui da My Life, que tem dois tons de rosa lindo, tá? Eu vou usar esse aqui mais claro e esse aqui mais escuro. Mas primeiro a gente vai vir com claro. E ele vai ser o fundo da maquiagem. Então a gente vai passar em toda a pálpebra. Menos na onde tem brilho, né, gente? Que não tem necessidade. Aproveito também pra depositar aqui nessa parte de baixo, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui. Agora eu vou voltar com a paletinha e com essa cor aqui. Eu vou usar pra dar uma marcadinha no meu côncavo, tá? Eu, antigamente, o pessoal marcava bastante. Gostava de fazer isso. Então, ó, eu vou marcar essa parte aqui do final, ó. Do meu côncavo. Tá vendo? Exagerei. Mas tudo bom. Vou aproveitar e passar esse rosinha mais escuro nessa parte aqui de baixo também, ó. Eu acho que isso aqui tá legal. Eu quero abrir mesmo o meu olhar. Porque a Mia, ela tem um olho grandão, né? Dá pra ver que o olho dela é grande. É aquele zoião. Acho muito bonito. Então, acho que esse estilo de maquiagem abre bastante. Numa maquiagem que eu vi dela, eu vi que parecia que ela usou um lápis rosa. Não sei se tem impressão, porque as fotos são bem antigas, né? Mas assim, eu vou me jogar no rosa então, tá? Eu vou usar esse batom aqui, que é o batom da Ruby Rose. O 367. E eu vou usar ele como se ele fosse um lápis, tá? Então, a gente vai fazer um delineado nessa parte de cima, mas não vai puxar, tá? Eu vou usar esse pincelzinho de unha, tá? Porque ele é bem fininho e vai facilitar. Então, ó, eu vou aplicar na parte de cima, tá? Nessa parte aqui. Ó, depois que eu fiz na parte de cima, agora eu vou fazer também na parte de baixo, tá? Vou aplicar aqui bem rente aos meus cílios inferiores. Ah! Deu uma borradinha. Tudo bom? Pronto, não dá nem pra ver. Olha como ficou. E como eu não gosto disso aqui, eu acho que a minha também não usava desse jeito, eu vou vir com essa sombra aqui, ó, mais vinho, pra dar uma escondidinha e pra esfumar. E eu vou usar esse pincelzinho aqui da Macrylan, o F07, que ele é um pincelzinho de esfumar de precisão, tá? Ele é bem preciso, bem fechadinho, então ele dá uma marcadinha, tá? Tem que tomar cuidado com ele. Tá, então eu vou aplicar aqui na parte de baixo primeiro, pra dar uma esfumadinha. Olha como já muda, tá vendo? Parece que cresceu mais o olhar. Então é isso que a gente quer. Agora vamos esfumar a parte de cima. Eu vou dando batidinhas aqui, bem no finalzinho desse rosinha aqui, dessa pontinha do rosinha. E é isso aqui, ó. Não vou fazer muita coisa assim. Ai, meu Deus. Acho que isso aqui tá o suficiente. Eu achei que ficou um pouco estranho, então eu vou puxar aqui pra dar uma marcadinha no meu côncavo. E a Mia usava muito isso aqui, tá? Ela fazia muito. Sempre marcando aqui o côncavo. Pra finalizar e deixar aquele olhão, a gente vai vir com o lápis branco. Esse aqui é o da Tango, tá, gente, ó. Eu gosto muito dele porque ele realmente deixa branco, entendeu? Não é pouco branco. Ele é tipo branco, branquíssimo. Então, ó, só pra vocês verem aqui bem de pertinho. Ele deixa isso aqui, ó, entendeu? Bem branco. Ó, tá vendo? Olha como abre o olhar. E a Mia tem esse olho mais grande, né? Mas assim... Então acho que esse é o estilo de maquiagem ideal. Agora, os cílios. Eu não vi ela usando aqueles cílios bem volumoso, cheio. Era aqueles cílios mais assim... Ele é mais grande mesmo. Eu escolhi, então, esse aqui, ó, da Miss Friend. Tá vendo, ó? Que ele é um cílios... É... Ele é um cílios grande, só que ele não é aquele cílio cheio, sabe? Eu escolhi esse aqui, amiga. Eu vou usar esse aqui e é isso aqui. Vou colar os cílios, tá, gente? E, ó, vocês podem ver que ele é sutil. Ele é grande, comprido, mas não é cheio. Ó, você tá vendo? Ah! Que lindo! Agora, eu vou vir com o rímel e, pra esconder os meus cílios natural e unir o natural com o artificial, eu vou passar aqui, ó. E, gente, eu vou passar só na parte de cima, porque ainda falta fazer a pele, tá? E aí, na hora que eu finalizar a pele, eu volto pros cílios e aí eu vou aplicar bastante rímel na parte aqui de baixo dos meus cílios, tá bom? Porque agora que o olho tá quase pronto, a gente vai vir com a pele. A pele da Mia, aquela pele perfeita, né, meus amigos? Aquele nariz fininho, coisa que eu não tenho. Então, hoje, eu vou fazer uma pele bem marcada, bem tcham, sabe? E, olhando essa foto aqui, ó, eu vou deixar aí na tela pra vocês, eu vejo que ela realmente dá uma marcada aqui e passa bastante blush. O nariz também parece que tem uma marcação, então é isso que a gente vai fazer. E, pra eu conseguir fazer isso, hoje eu vou usar essa base aqui da Bruna Tavares, que ela é uma base mais fluida e mais hidratante, e aí eu consigo trabalhar muito bem com os corretivos, tá? Quando eu uso uma base mais mate, eu não consigo trabalhar tanto. Passei a base, agora eu venho com o corretivo. Vou usar esse da Max Love aqui, com cuidado, porque corretivo escuro tende a marcar muito. Então, como essa base, ela é mais hidratante, isso não acontece tão rápido, tá? Então, assim, aplicou, já vai espalhando. Eu vou fazer uma marcação bem, bem marcada. Marcação bem marcada é bom demais, né? Vou fazer bem marcado, tá? Então, aqui, ó, aqui e aqui no nariz vai ser bem marcador. Ô, deixa eu espalhar, que eu tô falando demais, menina. Senão, trem, ó, tá vendo? Ele impregna. Eu quero deixar isso aqui bem fino. Olha aí, olha aqui. Quase batendo na minha cara. Ó, fiz a marcação, olha como ficou bem, bem, é tipo, marcadão mesmo. E é pra ficar assim, tá, gente? Agora a gente vai vir com o corretivo mais claro, esse aqui é da Tracta, pra dar uma iluminada, né? Então, eu vou aplicando aqui nessas partes, pra iluminar o meu rosto. E vem com a esponjinha e esfumando tudo. Agora, eu vou vir com esse bronze aqui, ó, da Bella Angel. E eu vou reforçar esse contorno mais escuro, tá? Vou deixar bem marcado mesmo, porque a Mia tem isso, né? Ela gosta disso aqui, bem exagerado. Eu te entendo, Mia, eu te entendo. Agora, eu vou passar esse blush aqui, esse aqui é da Fenza, com uma mão bem pesada, tá? Bem exagerada mesmo, porque a Mia tem isso aqui, ó. Ela gosta disso. Gente, eu acho que eu sou a Mia, real, porque eu também gosto. Agora, eu venho com pó translúcido, pra dar uma selada e também pra dar uma iluminada no rosto, tá? Pra não ficar tão escuro assim. Tomei um banho de pó, né? Ó, gente, eu passei o pó nessa parte aqui, pra dar aquela iluminada. Evitei de passar aqui e aqui, pra não tirar o contorno mais escuro, tá bom? Agora, eu vou deixar um tempinho aqui pra ele cozinhar, né? Pra ficar aqui na minha cara, pra ficar... Pra ficar, é pra ficar. Então, agora, eu vou arrumar o meu cabelo, porque vai demorar um tempinho. E eu já vou voltar linda pra vocês, tá bom? E aí, esse pó que tá no meu rosto, eu vou espalhar ele pra todo o rosto. E vou passar um batonzinho. O batom que eu vou usar é esse aqui, ó, da My Life, a cor 08. Mas eu não vou passar em toda a boca. Eu vou passar só aqui no meio e passar um gloss por cima, tá bom? Então, calma aí, menina, que eu já vou vir pronta. Segura, ó, 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 ó. E aí, menina, que eu já vou vir pronta. Eu estou chocada com a minha beleza de Mia. Gente, eu sabia que eu nasci pra ser a Mia. Olha isso. Gente, eu tô me achando. Eu não vou tirar essa maquiagem. É isso, entendeu? Acabou, acabou. Gente, sério. Gente, sério. Olha isso. Na hora que eu vi essa peruca, eu falei, cara, eu preciso fazer a Mia hoje. Eu nem ia fazer ela hoje. Só que eu falei, eu vou ter que fazer. Não vai ter jeito. E, gente, que arraso. Pai, sabe que eu não quero ir pra Paris. Eu quero ficar aqui. Ai, me aguente agora. Como eu tô linda, né? Olha isso, gente. Nossa, chega até a ser um capeta aqui. Nossa, essa Mia tá... E foi esse meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa transformação. E é isso, gente. Beijinho, beijinho. É nóis.